Pede adeus aí pra ganhar hoje, porque eu já tô embalado Pede adeus, pede adeus aí Você vem jogando bem quando? Eu vou jogar bem, vai Você vai jogar bem agora? Eu tenho moral, rapaz Mas aí que eu tenho moral, bota essa porra aí, vai Eu tenho moral Eu tenho moral, moral ainda é pouca não É muita, viu? É muita moral É muita moral, viu? Eu tenho muita moral Você acha que é tanto assim? É, eu tenho muita moral, viu? Eu tenho Você acha que é? É a hora que eu passo Se eu passo, você é agora Você acha? É Se eu passo, você é agora Você tem certeza? Ah, tem Eu não tenho Eu tenho sim Você tem certeza? Tenho Eu tenho certeza Eu vou jogar essa pedra aqui, ó Essa daí você vai jogar? É, é essa aqui Não vou mudar não Já aqui na mão É, é essa que você vai jogar? Já aqui na mão Ai, Jesus Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa não é essa, meu querido É, é essa Essa daí? É É essa? É É A da direita, né? Se eu jogar, você não joga Aí, tá vendo? R$5,00 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 Olha aí As molinhas Ele já vai achar Que merda Duque de novo Vem É Ele já ia botando um gatão Ele já ia botando um gatão E todo mundo viu Ele já ia Olha quem aí, ó Nossa senhora do céu Mas já vai tratar Nossa senhora do céu Minha valência Você catou quatro pedras Tá com quatro pedras aí, ó Bate Mas Eu sei a pedra que ele tem Você não sabe, não Eu sei Sabe nada Bate aí Tu não sabe, não Você vai bater Vai jogar Sabe nada Ele não bateu Tu não sabe, não, burro Ah, que merda Não sabe, não, burro Que merda Sabe nada Perdi Agora perdeu mesmo Mas você perdeu Aí Mas você não perdeu